Música Ao te encontrar um dia Num cabaré vendendo teu amor Da ilusão que tu vendias Também fui mercador Com grande sacrifício Eu te salvei de um lamaçal sem fim Esperando que tu fosses Viver só para mim Quem nasceu para sempre O bravo jamais chegou a cruzeiro Não estava no teu sangue Um lar modesto e ordeiro Mariposa do amor Não serei mais teu otário Nem mais gordas que um coro que sou Teu coração mercenário O bravo jamais chegou a cruzeiro Quem nasceu para sempre O bravo jamais chegou a cruzeiro Não estava no teu sangue Não estava no teu sangue Um lar modesto e ordeiro Mariposa do amor Não serei mais teu otário Tem mais gordas que um coro que sou Teu coração mercenário O bravo jamais chegou a cruzeiro O bravo jamais chegou a cruzeiro O bravo jamais chegou a cruzeiro Tem mais com 15 minutos Obrigado.